Depois de três anos foragido, o homem que matou... Olha, outro caso. Mas o que está acontecendo, gente? Estamos indo até a casa onde a mulher degolou o filho e agora o homem que matou o próprio filho. Eu estou dizendo a vocês que a pena de morte está comendo solta no Brasil, mas são os bandidos que estão decidindo quem vive e quem morre. Põe no ar. Um homem algemado, sendo conduzido para a delegacia por policiais civis do Espírito Santo e militares da Bahia. Foi em Camamu, município baiano, que a liberdade de José Hilton Bonfim da Conceição, de 42 anos, teve fim. Ele foi preso, apontado pela polícia civil do Espírito Santo como suspeito de ter assassinado o próprio filho. Esse crime aconteceu em 2021 no município de Jaguaré, no norte do estado. E no início foi tratado como suicídio. Os sinais encontrados no corpo indicam que não era suicídio, que seria muito provavelmente o homicídio. Nesse tipo de homicídio, existem alguns sinais de defesa que são comumente encontrados na vítima. Como não havia, levantou-se a hipótese desse menino poder estar dopado no momento do crime. Solicitamos a realização de um exame toxicológico, foi detectada a presença de alguns medicamentos que induzem o sono e que não estavam no rol de medicamentos que ele fazia uso contínuo. Então, conseguimos concluir que ele foi assassinado e no momento ele estava dormindo. Além dos vestígios, laudos e depoimentos, uma atitude do pai da madrasta da vítima surpreendeu a polícia. É que José Hilton e a mulher decidiram sair de Jaguaré. Depois de um longo período de contrato de trabalho que ele tinha, de aproximadamente 10 anos nessa fazenda, sem nenhum motivo ele realizou a mudança. Encerrou o contrato de trabalho e pediu que esse profissional que fez a mudança dele afirmasse aos investigadores que essa mudança tinha ocorrido para o município de Sorretama. Na verdade, essa mudança foi realizada para um município da Bahia. Só que José foi encontrado e não esboçou qualquer tipo de reação. Ele afirma que depois do crime, durante as investigações, ele acabou se separando dessa então madrasta na época do crime e ela afirmou por ligação que foi ela quem matou esse rapaz. Com a prisão de José Hilton, a polícia civil busca por Luciene da Silva Santos, que era a madrasta da vítima e também é apontada como suspeita de ter participação no crime. Para a polícia civil, não há dúvida de que o crime foi premeditado. Foi premeditado em razão do que foi encontrado na cena do crime e também do que foi encontrado no sangue através do laudo cadavérico.